Jesus sempre olhou a sua volta com a visão de seu Pai. Com a visão celestial. E, portanto, os valores de Cristo são muito bem definidos em seu ministério. Na série Valores de Cristo, The Woodward nos mostra que também devemos ter os mesmos valores em nossa existência. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Você já reparou no quanto Jesus falou sobre o seu próprio ensino? Você já parou para pensar como ele valorizou o seu ensino? Nesse estudo dos valores de Cristo, já falamos sobre o valor que Jesus deu ao seu próprio ensino. Ele afirmou que o seu ensino não era dele mesmo, mas do Pai. Era o ensino de Deus. O seu ensino era a palavra de Deus. Jesus afirmou coisas maravilhosas sobre o seu ensino, sobre aquilo que ele ensinava. Entre essas coisas que Jesus ensinou, ele disse que o seu ensino não era dele mesmo, mas do Pai. Jesus também afirmou que se respondermos de maneira apropriada ao seu ensino, algo espiritual acontecerá conosco. Haverá uma recriação espiritual. De acordo com Jesus, todo tipo de maravilhas espirituais vão nos acontecer quando respondermos de maneira apropriada ao seu ensino. Também aprendemos que através do seu ensino, a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai. E Deus então responde as nossas orações. No estudo de hoje, consideraremos outros fatores importantes do ensino de Jesus. Jesus começou o seu ensino nesse mundo promovendo um retiro, que chamamos de o primeiro retiro cristão, durante o qual pronunciou o sermão, conhecido por todos como o sermão da montanha. E lá no topo daquela montanha, Jesus recrutou os seus discípulos. Alguns destes discípulos tornaram-se os seus apóstolos. E Jesus então os desafiou a se tornarem o sal da terra e a luz do mundo, parte da sua resposta para todas as dúvidas do mundo e parte da sua solução para todos os problemas do mundo. Lemos sobre o recrutamento destes apóstolos ocorrido durante este primeiro retiro cristão, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Jesus exerceu o seu ministério de três anos sobre a terra com aqueles doze homens. Ele os discípulos e os treinou então para que fossem sua solução e resposta para as pessoas problemáticas e para os problemas das pessoas desse mundo. Depois de concluir o seu ministério de três anos, Jesus promoveu outro retiro. Foi nesta ocasião que Jesus fez o sermão da última ceia, o maior de todos os sermões de Jesus registrado no Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15 e 16. Isso aconteceu quando Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. Ele quis se recolher com aqueles doze homens e compartilhar com eles as suas últimas palavras. Ao compartilhar suas últimas palavras com eles, Jesus jogou-lhes uma bomba. Ele disse, vou deixar vocês. E é claro que eles ficaram preocupados. Mas no meio daquele retiro durante a última ceia, que teve a ver com os discípulos, Jesus disse que ele ia deixá-los, mas eles ficariam ainda mais ligados a ele. Todos eles ficaram tristes ao ouvir isso, mas Jesus os confortou dizendo, não os deixarei órfãos. Depois que Jesus partisse, aconteceria um milagre. Como resultado desse milagre, eles teriam um relacionamento mais íntimo com Jesus. Quando Jesus falou todas essas coisas, Judas, não. O escariote, o outro, perguntou a Jesus, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Você não acha que esta foi uma boa pergunta? Judas estava ouvindo tudo e perguntou, como que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai se revelar para nós e não para o mundo? Foi uma boa pergunta. Sabemos como responder a esta pergunta, porque sabemos que Jesus estava falando do Espírito Santo. Jesus estava anunciando a vinda do Espírito Santo. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o conselheiro. Ele deixou claro que não os abandonaria, mas lhes deixaria o conselheiro, que ficaria ao lado deles. A palavra em grego usada foi paracleto, que significa aquela pessoa que fica do nosso lado, nos ajudando. Quando os discípulos ouviram isso, queriam saber como tudo isso ia acontecer. Como vamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, sem que os incrédulos participem disso? Essa era uma pergunta lógica e é uma pergunta que todos nós fazemos. Como? Como é que entramos em ação junto com o Espírito Santo hoje? Mais uma vez, Jesus deu tremendo valor ao seu ensino. Em João capítulo 14, versículos 23 e 24, Jesus respondeu a pergunta de Judas, dizendo Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai. Não são minhas palavras, mas são de meu pai que me enviou. No versículo 15, Jesus disse, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É claro que Jesus Cristo estava descrevendo o Espírito Santo, a experiência do Pentecostes e tudo o que aconteceria como consequência dele. Talvez você já esteja bem familiarizado com esse texto, mas observe como, ao ensinar sobre o Espírito Santo, Jesus valorizou o seu ensino. Jesus falou sobre obedecer os seus mandamentos, reter os seus mandamentos, lembrar dos seus mandamentos, ouvir os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos, ser impactado pelos seus mandamentos. Era o ensino de Jesus que os faria participantes de um relacionamento com o conselheiro Espírito Santo. E este relacionamento seria mais íntimo do que o relacionamento que tinham tido com Jesus durante os três anos do seu ministério. No auge deste último retiro cristão, os discípulos ficaram intrigados com as palavras de Jesus, com o seu ensino e com tudo que já tinham visto fazer. Creio que o sermão da última ceia atingiu o seu apogeu quando Jesus disse que foi o Pai que falou através dele, porque ele e o Pai são um, e cada palavra que Jesus falava vinha do seu relacionamento com o Pai. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Que declaração maravilhosa, hein? E que grande desafio para nós. Mas Jesus foi ainda mais longe quando disse, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que restas, porque eu estou indo para o Pai. Acho que quando Jesus disse, fará coisas ainda maiores, ele estava falando no sentido quantitativo, mais do que no sentido qualitativo, porque seriam tantos a executar em sua obra e em muitos lugares. Em toda parte, um cristão habitado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, usado por Deus e pelo Cristo vivo, ressurreto. Talvez este seja o sentido de coisas ainda maiores do que estas. A chave deste milagre maravilhoso, a obra do Cristo vivo sendo feita através de nós. Hoje Jesus fala para o mundo através de nós. No final, a essência de tudo é que o ensino de Jesus é um conjunto de mandamentos que ele nos deu. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, para lá sempre. Pedro se referiu a este acontecimento em Atos, capítulo 5, versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Se você pensar a respeito, verá que estes são os únicos que precisam do Espírito Santo. E a obediência às palavras de Jesus é a palavra-chave. É a chave, vamos dizer assim, para receber o Espírito Santo em nossas vidas. Você não acha que isso dá ao ensino de Jesus um valor tremendo? A obediência aos mandamentos de Jesus é o veículo, o instrumento que nos leva a ter um relacionamento com o Espírito Santo e com o Cristo vivo. Isto nos desafia a dar ao ensino de Jesus o mesmo valor que ele deu, se quisermos ter esta realidade espiritual em nossas vidas. Você quer que a vida espiritual seja concebida em você, criada em você e se torne realidade em sua vida? Então busque os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, e peça que o Espírito Santo mostre o que eles querem dizer e o que significam para você. Peça ao Espírito Santo que dê a você o poder, o desejo, para os receber e praticar os mandamentos de Jesus. Quando obedecemos, quando praticamos, quando temos cuidado em realmente viver os mandamentos do Senhor Jesus, podemos esperar de que as bênçãos, podemos esperar sim que as bênçãos do Senhor em nossa vida serão tremendas. E sem dúvida vamos conquistar outros para caminharem conosco esta caminhada de fé tão maravilhosa. Eu diria então, busque, busque os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus. Jesus, peça mesmo, peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que realmente a palavra significa. Peça poder, o desejo para obedecer. Peça, peça o desejo de obedecer e o desejo de praticar os mandamentos de Jesus. Esse foi o grande valor que Jesus deu ao seu ensinamento. Quando você faz isso, passa a ter este relacionamento íntimo com Ele, mais íntimo do que os próprios apóstolos tiveram quando Jesus viveu como homem aqui nessa terra. Obedecer aos ensinamentos de Jesus Cristo, não apenas entender ou memorizar, mas realmente obedecer, viver, aplicar e colocá-los em prática sobre a vida. Isso vai levar você a ter um relacionamento com o Espírito Santo, com o Cristo vivo e também um relacionamento profundo com Deus, o Pai. E o resultado desse relacionamento não será apenas ter o Cristo, ter o Pai e o Espírito Santo dentro de você, mas isso também vai falar com você e vai fazer com que você esteja disposto a levar outras pessoas a conhecerem as palavras de Deus, as palavras do Deus Pai e do Cristo vivo. O Espírito Santo em você fará as obras do Deus Pai, do Espírito Santo, do Cristo vivo, depois que você confessar o valor que Jesus Cristo deu ao ensino. Isto é algo muito profundo e é bem por isso mesmo que nós estamos parando para estudar os valores do Senhor Jesus. Deixa eu repetir aqui algo muito importante. Jesus afirmou que se respondermos de maneira apropriada ao seu ensino, algo espiritual acontecerá conosco. Haverá uma recriação espiritual. E de acordo com Jesus, todo tipo de maravilhas espirituais vão nos acontecer quando respondermos de maneira apropriada ao seu ensino. E nós já aprendemos que através do ensino do Senhor Jesus, a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai. E Deus então responde as nossas orações. E minha oração nesse finalzinho de programa é que você possa sim valorizar profundamente o ensino do Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.